Olá estudantes do oitavo ano, eu sou a professora Itamara, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então olha lá, nós vamos precisar de alguns materiais para essa aula, então vocês separam aí, caderno, lápis, caneta, lápis de cor e o dicionário, que é bom estar em mão sempre. Então vocês têm aí, anote lá a data de hoje de língua portuguesa, então um tempinho para fazer a anotação, para separar o material e nós já retomamos. Vamos lá, conseguiram anotar? Nós vamos dar continuidade à nossa aula, pensando um pouquinho mais no texto biográfico. Então na aula anterior nós discutimos lá a biografia da Helena Colody, trazendo alguns elementos dessa biografia e discutindo alguns aspectos do texto. Na sequência, na aula de hoje, nós vamos pensar nessa sequência de informações e de outros elementos que o texto traz para as nossas discussões sobre biografia. Então nós vamos pensar na biografia, nós vamos pensar na sequência textual, nessa ordem cronológica, nos verbos que ela utiliza e todo o processo de escrita que é organizado para fazer a produção da biografia com essa intenção de socializar informações da vida de alguém. Então nós iniciamos pensando no texto poético, trazendo o texto da Helena Colody, como ela é a poetisa que estamos estudando. Nós encontramos uma maneira de fazer com que vocês entrem em contato com essa obra e com essa produção dela, não somente pela biografia, mas como também pela leitura e apreciação dos poemas. Então o poema de hoje se chama Retrato e a Helena diz lá para nós. O poeta é um pantomimo, um sagaz ilusionista, cria prodígios do nada, balabarista de imagens, trapezista e dançador, faz destras acrobacias, em barras de alegorias, voa entre o céu e os abismos, o feiticeiro inventor. Então, no texto da Helena Colody, no livro de 2014. Então, para a gente pensar um pouquinho mais nessa obra e nessa produção da Helena, nós vamos retomar as atividades com as imagens, texto em que foi publicada essa biografia que nós estamos lendo. Nós trazemos aqui o texto original da revista Helena, trazendo a imagem dele e o modo como esse texto está disposto na revista. E a gente vai pensar um pouquinho mais. Então, retomando os estudos da biografia, observe o título do texto. Como a autora marca o gênero textual que está produzindo? Há na biografia a marca da pessoa homenageada? De que modo a autora deixa essa marca no título? E que relação se estabelece entre biografia e registro? Que é uma parte do título que a gente está trazendo ali, que a gente está pensando. Nós vamos discutir um pouquinho sobre elas, pensando nessa imagem do texto da Helena. Música 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 Então, pensando no texto, nós vamos continuar essa reflexão a partir do texto como um todo. Então, vamos lá. Como a autora marca o gênero textual que está produzindo? Olha lá a palavra, a expressão que está lá. É um registro biográfico. E aí, pensando nessa ideia do que é um registro? O que a gente tem como registro? Eu tenho um registro que era um nome para um documento atual, que é a certidão de nascimento. Então, essa palavra registro era usada para a certidão de nascimento. Então, tem essa associação com certidão de nascimento, com documento, com algo que deixa marcado esse processo. Então, nessa proposta de pensar o gênero textual, que é a biografia, ele tem essa marca. E ela coloca lá, bem claro, registro biográfico, como se ela estivesse fazendo uma certidão de nascimento da vida da Helena Colody. E aí, de que modo que ela deixa essa marca? Não é de qualquer pessoa, é de Helena Colody. Então, ela marca ali de quem é. E a relação entre o registro e a biografia está na intencionalidade, na intenção de deixar marcado, de deixar isso registrado. Que vem colocado ali como um documento histórico. Por exemplo, quando a criança nasce, vai lá fazer a certidão de nascimento, porque precisa deixar marcado essa data, esse momento. Ou, em outras situações, situações de falecimento, se faz uma certidão de óbito, um registro desse momento. Então, são essas marcas. Quando ela faz essa relação ali, de que ela vai fazer o registro biográfico, ela vai fazer esse processo de trazer a vida da Helena e deixar isso documentado historicamente na escrita. Então, para a gente continuar discutindo um pouquinho mais desse texto, um pouquinho mais dessa imagem, com a segunda parte da revista, que são as outras duas páginas, páginas 4 e 5, em que traz lá a parte final do texto e que diz lá, do registro biográfico, nós vamos discutir que, ao trazer a biografia, a Adélia Volner dá para o leitor indicações de leitura. Como que isso é feito? No próprio registro biográfico que ela faz, ela traz essa indicação de leitura. Observa a imagem ali e vê se vocês conseguem identificar onde estão essas marcas da indicação de leitura. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Então, conseguiram localizar lá as informações? Olha lá, onde ela coloca publicações. E nessas publicações, ela traz uma lista dos livros que a Helena Colody escreveu, das obras que foram produzidas pela Helena Colody. Aí, na sequência, a gente retoma as discussões sobre os parágrafos do texto, pensando agora os elementos da escrita, como que ela estrutura essa escrita. Então, nós fizemos uma etapa de entender esse texto de um modo geral, quais as informações que estavam vindo nele e agora nós vamos pensar nesse processo de escrita, nesses elementos da língua que são usados para fazer a produção da biografia. Então, a partir disso, nós vamos pensar lá. Observe como o Volner faz as marcações de tempo, dando a ideia de progressão. Como que ela marca isso? Que elemento linguístico ela seleciona para fazer a escrita e de que modo ela se refere ao tempo, sem repetir as expressões. Ela vai trazendo essa marcação de tempo sem repetir, sem usar a mesma expressão duas vezes. Então, pensa nas perguntas, anote as questões e a gente retoma o parágrafo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos aí, pensando nessas questões, né? Que elementos linguísticos ela seleciona para fazer a escrita? Observe lá, ela começa lá no dia 12 de outubro, passou a infância, concluiu o curso primário em 1922, no ano seguinte, em 1924 passou a residir em Mafra, transferiu-se a família para Curitiba em 1927. Ela não faz repetição de termos, ela vai alternando as informações e ela coloca a data, ora no início da frase, ora lá no meio da frase, para fazer esse trabalho de organizar a ideia de progressão, sem repetir informação, sem repetir o marcador de tempo. E aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais detalhadamente no segundo parágrafo, pensando lá, ó. Neste trecho do texto, a autora faz a menção ao nome do primeiro poema publicado. Observa a estrutura do período e como ela destaca o título do poema. Que recursos que ela utiliza para fazer esse destaque do título? Na sequência, a autora menciona o nome da escola, de uma escola, fazendo a atualização da informação. Como que isso é feito? Como que ela faz essa atualização no nome da escola? E, por fim, releia o trecho e indique o modo como é retomado o ano de 1928 e a série de eventos da vida da Helena Colodi. Como ela faz essa retomada? Então, pensa lá um pouquinho nessas questões, anota as perguntas e nós já relemos o parágrafo pensando nessas questões. Música Música Então, pensando lá no parágrafo, olha lá os primeiros recursos que são utilizados, ó. em 1928 e ela coloca lá, ó. Poema seu, a lágrima. Então, olha a expressão que ela utiliza quando ela traz esse recurso para destacar o título entre vírgulas ali, ó. Marcado entre vírgulas e aí ela diz, a primeira publicação, de poema seu, a lágrima. Ela poderia trazer direto o título da revista, mas ela faz essa colocação do título do poema no meio da informação. E na sequência, a atualização da informação, olha lá, ó. Escola normal secundária, hoje, instituto de educação. Então, ela utiliza o adverbio de tempo, o hoje, para trazer essa marcação. E, por fim, a série de eventos, lá, ó. Em 1928 e olha lá, ó. Também nesse ano, durante o qual os poemas passaram a ser publicados. Então, ela retoma duas vezes a mesma data, sem marcar a data. Apenas utilizando os recursos da linguagem. E aí, na sequência, nós vamos tentar retomar o terceiro parágrafo, pensando que, para escrever uma biografia, eu vou pensar numa ordem cronológica. E que a autora organizou o terceiro parágrafo, seguindo essa ordem cronológica. Então, o desafio de vocês nessa atividade é buscar essa ordem cronológica do terceiro parágrafo, que está aqui fora de ordem. Ele foi desmembrado. Cada período foi separado. Então, a tentativa de organização do parágrafo agora, para fazer essa sequência de informações aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Qual é o início do parágrafo? Onde está a primeira informação? Olha lá. Em 1941, faleceu Miguel Colodi. Não conheceu o primeiro livro da Helena. E aí, a sequência? Qual é a sequência do parágrafo? Qual seria a segunda parte desse parágrafo? Olha lá. Como para compensar a dor, o livro foi premiado. E aí, a terceira, lá. Prestou o concurso público em 1947, foi aprovada em quarto lugar. A outra parte, em 1949, recebeu o prêmio Ismael Martins. Em comemoração aos 50 anos, foi homenageada por alunos que editaram poesias completas. Seu depoimento ao Museu da Imagem e do Som resultou na publicação de Helena Colodi Poetisa. E, por fim, em 1993, foi apresentada a primeira dissertação de mestrado a respeito de sua obra. Então, um parágrafo organizado em sete partes distintas e que trazem as informações de modo bem cronológico. Olha lá. 1941, 1942, 1947, 1949, alguns aos 50 anos. 1989 e 1993. Então, bem marcada uma linha do tempo que é feita da vida da autora. Aí, aqui o parágrafo completo, para vocês conferirem a informação na sequência. E aí, nós vamos pensar no quarto parágrafo discutindo algumas questões aí. Então, observe que o quarto parágrafo do texto apresenta, já na primeira frase, a utilização de um recurso de pontuação. Que são os dois pontos. Com que finalidade a autora faz esse uso? O que ela traz lá? Recebeu honrarias pelo reconhecido de seu trabalho poético. O que ela está trazendo na sequência? Que ela fez ou que ela usou os dois pontos. Que outro recurso de pontuação é utilizado para apresentar os prêmios que Colody recebeu? Se vocês conseguem identificar essas informações e pensar nessas duas questões, anotando elas no caderno. Se vocês conseguem identificar essas informações e pensar nessas duas questões, anotando elas no caderno. Então, vamos lá. Conseguiram pensar sobre o texto? Então, olha lá o que a gente tem. Ele faz um processo de enumeração das informações. Ele coloca lá, diploma de mérito literário, título de cidadão honorária, cidadã benemérita, título de vulto emérito. E olha o outro recurso que aparece ali, vírgulas e ponto e vírgula, marcando essas informações em que ele vai enumerando os títulos e enumerando as premiações que a poetisa receber. E na sequência, nós vamos pensar sobre esse processo de produção da biografia, discutindo lá. Nesse trecho do texto, a autora retoma o conceito de biografia sem mencionar esse termo e de que modo que ela faz isso. Então, olha lá como ela vai trazer isso. Sua vida e obra foram tema de espetáculos. Então, ela está trazendo para nós que vai discutir o que está falando de biografia. Lembram lá que a gente viu a ideia de que biografia era uma escrita da vida? Então, se eu trago lá a ideia de escrita da vida e estou associando aqui com vida e obra, então, eu estou falando de biografia ou estou trazendo a ideia da biografia, mas de uma forma diferente. Então, observe que nesse parágrafo são narrados fatos importantes da vida da Helena Colody e que marcam sua importância social e cultural. Quais aspectos a autora da biografia ressalta no parágrafo? E aí, por fim, ao afirmar que Helena Colody pertenceu a inúmeras entidades culturais do Paraná, que ideias a autora estabelece com a vida da personalidade. Então, anote lá as perguntas e pensa um pouquinho sobre elas. Música 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 Então, aí pensando nessas questões, o termo que ela utilizou, vida e obra, para fazer essa relação com a biografia. Aí, pensando nos aspectos que a autora ressalta, observe lá, espetáculos teatrais, filme, documentário, como elementos que divulgam ou que socializam informações sobre essa criação, essa produção da Helena Colody. E, por fim, quais as ideias que ela estabelece com a vida da personalidade? Aí, ela vai trazer essa relação, foi a segunda mulher eleita para a Academia Paranaense de Letras. Então, para trazer a importância da poetisa no contexto da arte paranaense, da produção paranaense. E aí, nós vamos pensar, novamente, né, analisando o final do texto e analisando essas questões, observe lá o modo como a autora descreve o episódio da morte da poetisa. Testemunhou a colocação do ponto final. Então, nesse trecho, podemos identificar uma comparação. Você deduz que elementos são comparados aí, pensando que, às vezes, né, quando a gente está pensando numa questão poética, essa comparação, ela não é tão direta, não utiliza o como, que é um elemento que marca a comparação. Mas, ela faz uma outra forma de comparação, que a gente vai pensar lá no finalzinho do parágrafo. Na hora derradeira, ao reconhecer o grande e magistral poema de sua vida estava sendo concluído, testemunhou a colocação do ponto final, cantando a música preferida da mocidade. Colocou em prática o que confessar ao encerrar o poema. Então, ela está trazendo aqui essa reflexão ou essa comparação. E comparando o ponto final, novamente, com a ideia de morte, de encerramento de um processo. E aí, como a gente faz na escrita, em que eu concluo uma ideia e eu coloco um ponto final, aqui, ela está trazendo, como ela está fazendo essa reflexão e essa comparação da vida, da morte com o poema, que é um poema que foi finalizado, ela traz a ideia do ponto final como elemento de encerramento desse processo de reflexão e de discussão. Então, aí, para vocês anotarem a questão e pensarem nela. E aí, para vocês anotarem a questão e pensarem nela. E aí, para vocês anotarem a questão e pensarem nela. Então, vamos lá. Pensando na questão do ponto final como um processo de fechamento de uma ideia, de encerramento de alguma informação ou de uma etapa de um processo, a Adélia Vonner fez, no texto, na biografia, esse processo de trazer a colocação do ponto final vinculada à questão da morte, do encerramento da vida da poetisa. Aí, na sequência, nós vamos relembrar um pouquinho ou refletir um pouco mais sobre a biografia. Então, o que é a biografia? E aí, nós vamos pensar numa ideia de um tipo de discurso. É um discurso narrativo. É uma história que é contada, em que as pessoas vão trazendo essas informações e que as pessoas vão contando esse processo num texto que vai se desenrolando, ele vai se desencadeando de modo cronológico, contínuo. E é sempre escrito ou sempre pensado na terceira pessoa do singular. Ou, em alguns casos, quando é autobiografia, na primeira pessoa do singular. Então, porque se eu estou contando a vida, eu estou contando a vida de outro. Eu estou escrevendo sobre outro. Então, por isso, ele é marcado sempre na terceira pessoa do singular. E é marcado também por um uso de muitos pronomes e de muitos adjetivos. porque tem a ideia de qualificar ou de trazer as características desse sujeito de quem eu estou contando a história. Ele vai ser marcado num tempo verbal, que é sempre o pretérito perfeito do indicativo. Ou, pensando de outra forma, é uma história do passado. Uma história que já foi vivida. Então, ele vai trazer essa referência da história vivida. Ele vai ter organizadores textuais, que são esses marcadores de tempo, que nós vimos lá nos parágrafos, a marcação de tempo, que ela traz muito claro, os marcadores, os advérbios de tempo. O hoje, o ontem. Ela vai trazer referência a essas expressões. No passado. Então, tudo isso vai trazer essa marca de tempo, essa marca vai estar presente no texto. porque ele vai ser algo produzido de um modo cronológico, mas ele remete-se a vários períodos. Então, pensando nisso, nessa continuidade, vocês têm aí um tempinho para fazer essa anotação, que ela é importante ficar registrada. Vocês vão precisar dela para outras discussões de outros textos na sequência. E aí Tchau, tchau. 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 e pela informação da pessoa que está sendo biografada, que está sendo descrita. E traz outros elementos ali. Em seguida, foi designada. Então mostrando os lugares por onde essa pessoa passou. É uma narrativa em que eu vou contando a história. Helena faleceu em Curitiba. Então esse processo vai acontecendo durante todo o texto. Quando eu penso na pessoa do discurso, é sempre a terceira pessoa. Filha primogênita, aluna, poema seu, os poemas de Helena, seu nome, sua vida e obra. Então eu estou usando o pronome possessivo aqui, mas o possessivo daquilo que pertence à Helena. A personalidade que é descrita. No tempo verbal, olha a marcação. Eu não tenho o pronome ela claramente ali, mas se eu leio todos os verbos que estão no texto, eu identifico claramente essa referência à terceira pessoa. Nasceu, passou, concluiu, escreveu, começou, foi nomeada, testemunhou, colocou. Então eu vou sempre ter como referência esse pronome de terceira pessoa, o ela. Ou eu vou ter como referência a personalidade que está sendo descrita. E, por fim, os organizadores textuais. No dia 12 de outubro, a marca de tempo do 1912, no ano seguinte, em 1924, também nesse ano, em seguida, no dia 14 de fevereiro de 2004. Então a referência de tempo e dos marcadores de tempo que fica clara nesse tipo de produção, que é característica do texto biográfico. Então ali tem um tempinho para vocês anotarem essas marcações e para vocês anotarem o quadrinho. Quem quiser pegar a folha sulfite e dobrar em quatro partes e fazer a tabela, pode fazer. Então pode escrever direto no caderno, como vocês quiserem se organizar. Se inscreva no canal. 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 causa na Universidade Federal do Paraná. Então, é uma instituição de renome que marca a vida dessa personalidade e que traz também informações. Então, um tempinho para anotar esse quadrinho, deixar ele marcado para refletir um pouquinho mais sobre ele e sobre as questões que estão sendo discutidas ali. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltando para o texto dela, voltando para o texto poético e poetizando. Então, veja lá, o texto do Poetizando se chama Sonhar. Sonhar é transportar-se em asas de ouro e aço, aos páramos azuis da luz e da harmonia. É ambicionar o céu, é dominar o espaço num voo poderoso e audaz da fantasia. Fugir ao mundo vil, tão vil que sem cansaço, engana e menospreza, e zomba e calunia. Encastelar-se, enfim, no deslumbrante passo, de um sonho puro e bom, de paz e de alegria. É ver no lago um mar, nas nuvens um castelo, na luz de um pirilampo um sol pequeno e belo. É alçar constantemente o olhar ao céu profundo. Sonhar é ter um grande ideal na Inglória Lida. Tão grande que não cabe inteiro nesta vida. Tão puro que não vive em plagas deste mundo. Então, para a gente fechar as nossas atividades, novamente o Refletindo em Casa. E agora, na ideia de que vocês vão retomar a linha do tempo que vocês fizeram na aula 6, e ao partir da linha do tempo, da personalidade que nomeia a sua escola, vai descrever as informações que pesquisou, produzindo o rascunho do teu texto, produzindo o rascunho da biografia daquele sujeito que nomeia a tua escola. Vocês têm a listinha das escolas aqui e vocês vão pensar nessa produção, nessa primeira produção aí da biografia de cada um deles. Então, trazendo, claro, da sua escola, né, quem estuda no Júlio Amaral de Lena, pesquisou a história da Júlio Amaral de Lena. Quem estuda no Papa, pesquisou a história do Papa João XXIII. Ou, quem estuda no Erasmo Piloto, pesquisa a vida, a história do Erasmo Piloto. É assim por diante. E aí vocês fazem esse processo de escrita e de reflexão desse texto, tentando trazer a biografia dessas pessoas. E assim, com a atividade, nós fechamos a nossa aula. E até a próxima. Desejo que vocês tenham um bom período de estudo, boas reflexões sobre a biografia que vocês estão produzindo, simultânea a nossa aula, as nossas reflexões aqui. Nos vemos na próxima aula. E aí E aí E aí E aí